Item de número 7, processo 48500-2699-2016-11. Reajuste tarifário anual da cooperativa de eletricidade Praia Grande, CEPRAG, a vigorar a partir de 22 de dezembro de 2016. Relator, diretor José de Rosa Júnior. A CEPRAG é permissionário de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e atende a ser 15 mil unidades de consumidores, cujo consumo de energia elétrica representa uma receita anual da ordem de 20 milhões. E, no processo tarifário de 2015, as tarifas da CEPRAG foram, em média, reposicionadas em 23,79%, sendo 23,62% referente ao reposicionamento tarifário econômico e 0,17% aos componentes financeiros pertinentes, conforme com os da resolução homologatória 1500-1954. Em 28 de março de 2016, foi publicada a resolução normativa 704, que estabeleceu a nova metodologia de cálculo para reajuste e revisões. E, nessa metodologia, prevê a alteração da cláusula 14 do contrato de permissão, por meio da assinatura de um novo termo de aditivo, e propôs também uma nova data para o reajuste, 30,916. Em 28 de junho de 2016, a CEPRAG assinou o termo aditivo por meio da resolução homologatória de 2.155, e as tarifas de aplicação da CEPRAG foram prorrogadas até o atual processo tarifário. A EGT, pela nota TEC 389, consolidou o cálculo de reajuste da CEPRAG. A Procuradoria Federal, junto à ANEL, conheceu da minuta de resolução e a chancelou. Em 16 de 12, foi consultado o cadastro de implantes do setor elétrico, administrado por essa agência, e identificou que não consta em inadimplência relativa a obrigações setoriais para com o setor elétrico, registrado no nome da CEPRAG. Conforme a resolução 538 é o relatório, a Procuradoria já se manifestou, e a tabela 1 apresenta a avaliação econômica e financeira da distribuída, da permissionária, com os respectivos efeitos para o consumidor. Então, a avaliação econômica de 0,82, os componentes financeiros adicionados de 5,27, a retirada dos componentes financeiros no processo anterior de 0,15, e que vai chegar a um efeito tarifário médio negativo de 4,6, sendo da alta tensão de menos 4,89 e na baixa tensão menos 4,55. E a vigência para a entrada dessa nova tarifa será o dia 22 do 12. E a tabela 2 detalha a participação dos pontos percentuais dos principais componentes, que são os encargos setoriais que afetaram em menos 4,42, a energia comprada em menos 1,29, o transporte afetou positivamente em 0,43, a parcela A em menos 5,27 e a parcela B positivamente 6,02. Então, a avaliação econômica de 0,82. E os gráficos 2 apresentam, então, a participação de cada segmento. Nós vamos aqui ao gráfico 2, que é com contributos. O custo da distribuição é responsável por 52,8% da receita. O custo da energia é 20,2%, o custo da transmissão é 3,5%, os encargos setoriais em 6,7% e os tributos, que na verdade, no caso dele, é só ICMS, 19%. O gráfico 3 apresenta a evolução da tarifa B1, residencial da empresa, que na verdade, é o que mostra a da sua principal supridora, que é a Celesc. No caso da Celesc, a tarifa B1 é 434 e dela, com esse reajuste, vai ficar em 507,01. Quanto à subvenção da CDE, o valor a ser repassado à distribuidora, nas competências de dezembro de 16 a novembro de 17, será de R$ 79.169,88, que já contém o ajuste da diferença entre os valores de setembro de 15 e novembro de 16. Então, a partir dessa argumentação e as considerações apresentadas no processo em tela, voto por emissão de resolução homologatória, conforme nuta anexa a fim de homologatória e o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de eletricidade de Praia Grande, CEPRAG, a partir de 22 de 2016, que conduz o efeito médio a ser percebido pelo consumidor de menos 4,6%, sendo de menos 4,89% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 4,55% para os de baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da CEPRAG pela supridora Celesc e C3E. Fixar também o valor das cotas anuais da CEDE e do Proinfo. E, por fim, homologar o valor mensal do recurso da CEDE de R$ 79.169,88. Cental a ser repassado pela Eletrobras da CEPRAG, de forma a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da CEPRAG, a vigorar a partir de 22 de dezembro de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4,60%, sendo de menos 4,89% para os conectados em alta tensão e de menos 4,55% para os conectados em baixa tensão. fixar as tarifas da CEPRAG, fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição, ativo ao suprimento da CEPRAG pelas supridoras, CELESC e CE, fixar o valor das cotas anuais da conta de desenvolvimento da energia, do CDE e do PROINFA e homologar o valor mensal de recursos da CDE, valor este de R$ 79.169,00, a ser repassado pela Eletrobras, a CEPRAG, de modo a custear os descontos retirados da estrutura de ferro. Repassado pelo administrador do fundo, que vai se mudar o ano que vem, próximo item.